Bom dia, tudo bom com vocês? Gente, aqui é só eu, não vou aparecer porque eu tô descabelada, tô arrumando casa, fazendo isso aqui, ó. Gente, eu vou fazer um bolo, um bolo de chocolate, tá? Porque meu marido pediu, então eu vou fazer um bolo. Mas só, gente, que esse bolo, essa massa é pronta, tá? Olha só, aqui tem dois pacotinhos de massa de bolo de chocolate pronta, tá vendo pra vocês verem? Tá, então eu vou usar um copo ou um copo e meio de leite, é fácil, né, gente? E os três ovos que estão aqui. E eu fiz também, deixa eu mostrar pra vocês, eu fiz uma calda um pouquinho grossinha, que é de chocolate, olha, tá dando pra vocês verem? A calda foi eu que fiz, essa daqui é a calda de chocolate, ficou um pouquinho molinha, tá assim, ó, tá? Ó, chocolate tava no bolo, e também eu fiz um brigadeiro, mas só que esse brigadeiro, tá dando pra vocês verem? Olha, eu fiz, eu não deixei ele durinho não, não deixei ele molinho, pra poder fazer a cobertura, ó. Então ele ficou pastoso, né? Então vamos lá, né, gente? Esse bolo, nossa, ele ensinou assim. Esse bolo é fácil, né? A massa já é pronta, então vamos lá. Eu já untei minha forma, deixa eu mostrar pra vocês, minha forma, tá? Aí deu pra... ah, tá. E meu forno também, já vou ligar daqui a pouco. Então, é o único jeito, não é... o único jeito? A única coisa que a gente vai ter que acrescentar é os ovos e o leite e dar o ponto. Aí eu já já eu volto, tá? Com um bolinho pro café da manhã. Então, eu já bati a minha massa, tá? Eu coloquei um copo e meio de leite desse, tá? Porque como aqui tem duas receitas, e coloquei só três ovos, olha. Aí então, meus amigos, eu não resolvi usar a minha batedeira não, tá? Tô mexendo com o meu fuê mesmo. Bem no fundo mesmo. Aí. Fácil, né? Aí agora eu vou levar ao forno. Minha forma untada. Meu forno já tá pré-aquecendo lá a 180 graus, viu? Espera aí. Vou espelhar aqui o bolo, a massa que eu quero. Minha massa. Aí levar ao forno, tá? Que às vezes, né? É bom, né? Um bolinho pra tomar café. Mas só que esse bolo, eu vou colocar um recheio nele. Porque eu fiz um brigadeiro e fiz uma calda por cima. Não é bem calda, né? Vou mostrar pra vocês a consistência que ficou a minha calda. O brigadeiro, ele não ficou em ponto de brigadeiro. Ele ficou em ponto de... Mole. Agora, a minha calda, ela ficou assim. Que eu vou fazer o recheio com ela. Olha, tá dando pra você ver? Então, aí a calda, ele ficou durinho. Essa daqui é... Não, a calda não. O recheio que eu vou pôr no meu, no em cima. Esse daqui, tá? Chocolate fofinho. E esse é o brigadeiro meu. Mas só que eu não deixei ele ficar mais durinho. Ele ficou molinho. Tá? Ele ficou em ponto pastoso. Olha. Eu vou fazer a cobertura com esse brigadeiro. Aí eu vou levar meu bolo ao forno. Tá? Olha. Um batidinho. Acei meu bolo. Deixei ele esfriar. Tá? Tá aqui a forma. Deixei ele esfriar. Aí tirei ele. Tá? Sabe por quê? Aí ele ficou assim. Ficou bem fofinho. Como vocês viram? Bem fofinho. Eu vou partir ele no meio. Porque eu vou colocar um recheio no meio. E a cobertura de chocolate. Mas vou mostrar pra vocês, gente. Como que eu fiz o recheio. Tem uma hora que eu fiz o recheio. Eu vou ter que deixar... Emulecer ele e levar no forno. Porque ele tá um pouquinho duro. Olha. Ele tá consistente. Eu quero o recheio bem molinho. Olha. Ele ficou consistente. Tá vendo? Então eu vou levar um pouquinho... Ou um fogo. Colocar um pouquinho de leite. Dar mais uma misturadinha. Pra ele ficar bem molinho. E eu vou partir o meu bolo. Tá? Aí, gente. Ele ficou assim. Aí eu vou partir ele assim. Eu acho que ele ficou um pouquinho grande, né? Porque eu vou colocar o recheio aqui. Tá? Aí eu tô... Ele já esfriou tudo, viu, gente? Tá totalmente frio. Aí eu só vou só abrindo aqui, ó. No meio aqui, tá? Que abriu devagar. Eu vou terminar de abrir aqui e já volto. Tá bom? Então eu já parti. Agora eu vou tirar aqui. Opa! Eu vou voltar ele. Já parti em duas partes, olha. Duas partes. Eu vou voltar ele pra forma, tá, meus amigos? Porque eu vou fazer aqui na forma mesmo. Eu só tirei só pra poder dividir ele, tá? Em duas partes. Agora, essa parte aqui, gente. Eu vou voltar ela pra forma. Pera aí. O que eu faço aqui, né? A mesa pequena. Aí tem que... Se vira nos 30 aqui, né? Ó. Prontinha. Voltei. A parte pra forma. Aí o que eu vou fazer nessa parte aqui? Nessa parte aqui eu vou jogar essa calda. Tipo uma caldinha. Pra ele não ficar seco. Tá? Vou jogar aqui tudo. E em seguida eu venho com o brigadeiro. Deixa eu mostrar pra vocês. Não, brigadeiro não. Com esse aqui, ó. Ah, meus amigos, eu consegui. Olha, eu quero ele assim, ó. Eu quero ele tipo em calda. Bem molinho o recheio, tá? Esse aqui é o recheio de brigadeiro que eu fiz. E esse daqui é o brigadeiro pra me passar em cima. Ele ficou bem consistente, gente. Olha. Tá vendo pra vocês verem, né? Olha, bem consistente. Então, eu vou passar em cima. Aí eu vou colocar aqui. Tá bom. Vou molhar ele, tá? E em seguida eu vou vir com essa caldinha aqui, né? Com essa calda e profilhas. Passar no meio dele o recheio. Na calda e recheio. Bem molinha. Pra depois colocar a parte de cima. Então, eu vou jogar o recheio aqui. Olha como é que ele já sugou todo o recheio, tá? Agora, vou vir com a parte e cobrir. Gente, esse daqui, gente, é só um bolo, só pra tomar café, viu? Só eu coloquei o recheio, né? Pra ele não ficar muito seco. Porque bolo de chocolate... Quando é bolo de chocolate, a gente tem que aprechar um pouquinho, né? Então, esse daqui é só um bolo pra tomar café. Mas, assim, eu fiz essa cobertura... É porque o meu marido gosta muito de cobertura, né? E eu também não fico atrás, né, gente? Então, quando eu faço pra ele, né? Aí a gente procura... Colocar mais um pouquinho de caprichar. Deixa eu mostrar pra vocês. Ficou até um pouco pesado, viu? Coloquei a cobertura. Cobertura não recheio no meio. Tá, olha. Ficou bem molhadinho, que eu gosto assim. Agora eu vou vir com essa parte aqui. Mas antes, gente, sobrou mais um pouquinho dessa calda aqui. Sabe o que eu vou fazer? Colocar aqui. Se sujar o meu pano de prato... Porque eu tô brumando depois eu vou lavo. Tem que deixar ele de molho mesmo. Aí eu venho com essa parte aqui. Agora eu vou molhar ele aqui um pouquinho em cima. Porque é que tá seco. Vou molhar um pouco em cima com leite. Com leite e um pouquinho de lestal. Aí então... Agora eu tô vindo com o brigadeiro que eu fiz. Eu tô só passando aqui em cima. O brigadeiro, tá? Peraí. O brigadeiro, gente, ele tá no ponto... No ponto pastoso. Entendeu? Que eu queria assim. Eu não queria brigadeiro muito duro. Né? Só queria assim. Eu só esqueci de comprar. Adivinha o que que é? Granulado, gente. Mas não tem problema. Porque tem muito chocolate aqui, né? Um chocolate a menos não vai fazer falta, né? Então eu vou vir cobrindo assim, tá? Então, gente. Aqui tá meu bolo de chocolate que eu fiz pro café da tarde, tá bom? E sobrou isso aqui, gente. Isso daqui, ó. Chama-se o Mário. Que eu vou raspar isso daqui de chocolate que eu fiz aqui. Eu vou partir um pedaço pra vocês verem como é que ficou, tá? Então, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu já parto um pedaço. Porque tem aí meu pedaço. Como ele ficou bem molhadinho aqui dentro. Ah lá. Eu queria que a calda, que o recheio ficasse assim, bem molhadinho. Tá? Parti. Vou mostrar meu pedaço pra vocês. Olha, meus amigos. Meu bolo de chocolate com recheio e cobertura feita em casa. E foi rapidinho, viu, gente? Coisa rápida, tá? E eu vou provar, né? Que eu não posso passar batido. Então eu vou provar. Nossa, uma delícia, gente. Ficou bem fofinho. Molhadinho. Ficou muita calda de chocolate brigadeiro. Tá bom? Então, meus amigos. Se você gostou. Curte lá. Aquele que não é inscrito no canal. Se inscreva. Seja bem-vindo. Fique à vontade. Tá bom? Deixa o seu joinha. Tá bom? Que vai fazer muito feliz. Vai me fazer muito feliz. Obrigada pela presença de todos vocês. Tá? E esse é o meu bolo, gente. Que eu vou tomar o meu cafezinho da tarde. Bolo de chocolate. Tá? Compartilhe também nas suas comunidades. Nas redes sociais também. Tá? Um beijo no coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!